Olá amigos, eu sou o pai André Silva, estou te convidando para mim fazer uma consulta conosco nas cartas, busitar ou whatsapp 5532991848102, nesse momento a sessão pensa a sua pergunta e escolha uma carta, tem três opções, você escolhe e vamos ver. Pensa a sua pergunta e escolha uma carta, você tem três opções, então vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, primeira opção, resposta negativa na sua pergunta, corte final de relacionamento, fique atento, segunda opção, resposta neutra, cuidado com fofocas, críticas e momentos muito complicados e polêmicos, não entrem em discussões e polêmicas sobre a vida de ninguém, terceira opção, resposta positiva ao seu sim ou não, destino bem interessado a favor das suas objetividades, relacionamento, tentando um momento muito promissor, muito cuidado com inveja, tá bom? Venha fazer consulta. Pronto, escolheu, interpretou, parabéns, venha fazer consulta conosco nas cartas, busos e tarôs, whatsapp 5532991848102, será um prazer te ajudar, estamos nisso juntos, é só o começo e vamos se esclarecer e precisar um poderoso ridólogo. Pronto, escolheu, parabéns, venha fazer consulta conosco nas cartas, busos e